Boa noite a todos, é um prazer estar novamente com vocês aqui nessa videoconferência de dúvidas. Antes de passar a palavra para o Marco, eu queria dar dois recadinhos. Primeiro que o Cláudio não vai poder participar, ele teve algum problema particular e ele pediu para a reunião. E também dizer que o máximo possível dos microfones desligados, quando você toca na tela, aparece uma barrinha com um desenhozinho, um desenho é a câmera e o outro desenho é o microfone. Então se puder manter o microfone desligado para poder ouvir com clareza o que o Gilmar está dizendo, seria interessante. Só ativar o microfone, quando você quer fazer alguma pergunta, você pode ativar o microfone. Mas sempre procurando olhar, se já não tem alguém falando para não ter que falar junto. Eu vou estar aqui ouvindo o que estão dizendo, o que o Gilmar está falando. Se alguém pedir a palavra e o som dessa pessoa estiver ruim, eu vou cortar, porque não adianta ficar tentando identificar o que está sendo falado. Então eu vou tentar cortar o mais rápido possível o que o paciente está dizendo, para passar para alguém que queira falar que chega com um som mais adequado. Ok? Tranquilo? Gilmar está por aí já? Bom, enquanto o Gilmar não chega, ele falou que ele é embriado. Isso. O que é isso? Está esfogando. Está... Beleza. Enquanto o Gilmar, olha só, é o seguinte, a próxima avaliação de quinta-feira, ela vai ser uma avaliação especial. Ela vai conter 20 questões e as 20 questões estarão relacionadas às mudanças das regras. Então, todas as mudanças das regras serão abordadas nesta atividade da próxima quinta-feira. Então, estudem, dê uma olhadinha nas operações, que as questões são todas relacionadas às operações. Então, quem não estiver aqui no início dessa gravação, por favor, depois, informe aos árbitros que não estiveram aqui no início. E a prova de quinta-feira, ela está relacionada somente às questões que referem ao relacionamento das regras. Ok? Gilmar, está pronto? Já aí? Ok, senhor. Tudo certo. Vamos lá. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente, né? Nessa época ainda de pandemia que nós estamos vivendo, uma época difícil, mas que não está sendo um fator impeditivo para nós estarmos juntos, mesmo que distantes, através do aplicativo que o César está utilizando. Então, a gente vai passar aí a... Gilmar, o que é seu comentário? Oi? Gilmar, acho que a sua câmera está desligada. Desculpe, senhor. Está ok? Agora sim. Beleza. Obrigado. Desligou. Desligou? Está ok? Desligou de novo, velho. Obrigado. Desculpe. Sim, agora está atirado. Beleza. Está ok. Então, nós vamos passar as questões, né? Começando aí pela primeira questão. Um tiro livre é executado em direção à meta adversária. A bola bate e um adversário entra na meta. A questão é se o gol será válido ou não. Na verdade, um tiro livre indireto, ele para ter validade, seja na meta adversária e até na própria meta, no caso ali na meta adversária. Especificamente, deverá ocorrer um segundo toque. Ele não pode ser jogado diretamente, tanto na meta adversária quanto na própria meta. Nesse caso, bate um adversário, então habilita a possibilidade desse gol vir a ser validado. A opção correta é sim, a única que tem sim, que corresponderia a letra A, sim, se o tiro for executado de maneira correta, corretamente. Alguém tem alguma questão, alguma colocação, alguma dúvida com relação a essa primeira pergunta? Podemos passar para outra? Aí a fundamentação, o Sérgio colocou para a gente, a regra 13, está lá na página 125. Podemos passar para outra, por gentileza, Sérgio? Bom, pessoal, a segunda questão faz a seguinte colocação, a seguinte pergunta, né? A execução de um tiro livre indireto a favor da equipe defensora, ou seja, a mesma forma de reinício de jogo que a questão anterior. E dentro da área penal dessa, o árbitro tem a obrigatoriedade de erguer o seu braço? Bom, essas são duas perguntas que traz a questão, dois questionamentos. Então, a primeira resposta seria assim, ele tem a obrigatoriedade de erguer o seu braço para indicar que esse tiro deverá ser feito em dois toques. A jogada deverá ser feita em dois toques para poder valer um gol. Se for obrigatório, que é o caso, quando ele poderá abaixá-lo? A regra 13, ali está na própria página 125, o Sérgio já colocou a fundamentação para nós, especifica que essas são três situações para que ocorra o levantamento do braço e o consequente abaixamento desse braço. Quando a bola o quê? Sair, ficar fora de jogo, quando for tocada por qualquer jogador ou quando ficar claro que um gol não pode ser marcado diretamente. Então, a primeira opção, como não, ela já está descartada. Ela já não serve para nós escolhermos. A segunda opção, vem sim, podendo abaixá-lo assim que a bola entrar em jogo e desde que fique claro que um gol não será marcado diretamente. Essa resposta está correta. Apesar de termos três opções, essa resposta está correta. A letra C, corresponderia à letra C, está sim, somente, então somente, ele invalidou a questão. Somente podendo abaixá-lo no momento que a bola estiver fora de jogo. Essa é uma das três situações previstas, mas não somente ela. Então, a terceira opção, que corresponderia à letra C, está incorreta. Então, a resposta correta seria a segunda opção. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Podemos passar adiante? Ok. A terceira questão traz a seguinte opção para nós. Qual será o local da execução de um tiro livre a favor da equipe defensora dentro de sua área de meta? Essa forma de reinício de jogo, a regra 16, traz para nós a possibilidade, a determinação, a clarificação de que o jogador, o cobrador do tiro de meta, seja ele o goleiro, seja ele um defensor, ele pode cobrar de qualquer lugar da área de meta. Não existe um local especificado para se cobrar, para reiniciar o jogo através do tiro de meta. Então, de qualquer lugar que seja da área de meta, a cobrança poderá ser feita. Então, a opção correta seria a segunda opção, que corresponderia à letra B, em qualquer lugar da área de meta. Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma observação? Alguma pergunta? Podemos passar adiante? Eu vou só complementar o que o Gilmar disse. Alguém já falou alguma coisa? Vou complementar aqui o que o Gilmar disse. É que a palavra-chave nessa questão é a equipe defensora. Se fosse um tiro livre direto ou indireto para a equipe atacante, aí sim é uma posição certa para colocar a bola. Ou uma equipe defensora em qualquer lugar. Certo, Gilmar? Perfeito, Sérgio. Perfeito. Quando ocorre, até agradeço a complementação. É importante para nós termos essa complementação, porque enriquece a resposta. Se for a favor da equipe atacante, como o Sérgio até comentou, se for dentro da área de meta, esse tiro livre, no caso, tiro livre indireto, especificamente, ele deverá ser cobrado na linha da área de meta, paralela à linha de meta, no local mais próximo de onde tenha ocorrido a infração. E aproveitando essa situação que coloca para a gente, anteriormente a regra falava em duas situações com relação ao reinício de jogo na linha da área de meta, paralela à linha de meta, que seria exatamente a situação que o Sérgio colocou inicialmente. Eu tiro livre indireto a favor da equipe atacante, tendo ocorrido a infração dentro da área de meta. E o bola ao chão, que não existe mais essa situação na linha da área de meta, paralela à linha de meta, porque não existe mais disputa. Então só ficou essa possibilidade do reinício de jogo através, na linha da área de meta, paralela à linha de meta, quando ocorrer um tiro livre indireto a favor da equipe atacante. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Obrigado, Sérgio. Se pudesse passar para outra também, eu agradeço. A questão 4, ele traz o seguinte redação para nós. Na execução de um tiro livre, um defensor que está dentro de sua área penal, passa a bola ao seu goleiro, que também está dentro desta área. Essa situação de estar dentro da área ou fora da área, isso não vai fazer diferença para a resposta da questão. Vai fazer diferença apenas com relação ao goleiro se está dentro ou fora da área. Mas esse assegura com as mãos. Qual será a decisão do árbitro? Na verdade, é uma das situações em que o goleiro joga de forma ilegal, com as mãos, dentro da sua área penal. São algumas situações que a gente vê que é passível de punição com tiro livre indireto, apenas isso. Onde o goleiro retém a bola com as mãos ou os braços por mais de 6 segundos. Quando ele põe a bola em jogo e volta a tocá-la com as mãos antes que qualquer outro jogador a toque. Quando ele toca com as mãos uma bola provindo de um arremesso lateral cobrado por um companheiro. ou quando ele toca a bola com as mãos, uma bola vinda de um companheiro tocado com o pé. Sendo que essas duas, se ele mostrar ao árbitro, a todos que ele tem o desejo de jogar com o pé, se ele errar, se ele tiver uma falha ali, ele poderia utilizar as mãos. Então, a opção correta, não existe punição para o goleiro nesse tipo de situação. É apenas a marcação de um tiro livre indireto a favor da equipe adversária. Então, a opção correta seria a primeira opção que corresponderia à letra A. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? A fundamentação está ali, regra 12, na página 113. Podemos passar para a próxima questão? Ok. Na execução de um tiro de canto, um jogador marca um gol em sua própria meta. Qual será a decisão do árbitro? Bom, as regras do jogo trazem para nós as situações de reinícios de jogo. E a gente, verificando lá da regra 13 em diante, que são possibilidades de reinício de jogo, apesar da regra 8 também trazer, ela englobar todas as situações de reinício de jogo, especificar o tiro de saída e o bola ao chão. Mas, assim, a gente, quando ocorre esse tipo de situação, qualquer tipo de reinício de jogo, feito por um jogador, em que a bola entra em sua própria meta, exceto o tiro penal, se ele cobrar, não cobrar para frente, é tiro livre indireto na marca penal da equipe defensora, da equipe contrária. E o bola ao chão, que o reinício de jogo é feito através do árbitro. Então, todas as outras formas, seja com a mão, no caso, arremesso lateral ou com o pé, se for entrar diretamente na própria meta do jogador, será marcado um tiro de canto contra a sua equipe. Nesse caso, não foge também o tiro de canto. Se ele cobrar diretamente na sua própria meta, o árbitro determinará o reinício dessa partida, do jogo, através de um tiro de canto a favor da equipe adversária. Então, a opção correta corresponderia a letra A, a primeira opção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar para a próxima questão? Fundamentação, a regra 17, na página 143. Ok. E o Mar, está me escutando? Sim. Porra, Montenegro. Montenegro falando, tudo bem? Tudo bem. Estava mudo. Não, eu só... Desculpe eu me meter nisso aí, mas eu acho que essa pergunta é meio utópica, né? Porque isso aí, desde que inventaram o futebol, nunca ouvi ninguém marcar gol de córner na meta dele mesmo. Nunca soube, e eu acho que isso nunca vai existir. Então, é uma pergunta meio utópica, mas tudo bem, está valendo. É verdade. A gente vê que essa situação é uma situação, às vezes, quase impossível. Mas o quase impossível, ela não deixa de poder existir. Como ela não deixa de poder existir. É, veja... Só que eu nunca ouvi falar. Não, não, nem eu também. Eu acho que nenhum dos colegas nossos também tem ouvido ou presenciado, constatado esse tipo de situação. É, não é só essa, não. Tem uma outra aí na frente, que eu vou também dar minha palhinha. Tudo bem. Vamos lá. Está tudo certo. Está legal. Teoricamente, está tudo certo. Ok. Podemos passar, então, a questão seguinte? Só um minutinho aqui, o Galo. Alô? É porque, na verdade, essa questão agora é textual na regra. Agora aparece textualmente. Ela não está só... Não é só uma coisa que poderia acontecer ou não. Mas agora está escrito textualmente na regra dessa situação. Não é isso, Dilma? Sim. É prevista essa situação, sim. Só valerá se entrar na meta do... O gol será marcado e se entrar na meta adversária. Exatamente. E aí, consequentemente, na própria meta será marcado um tiro de canto. Perfeito. Podemos passar para o seguinte, pessoal? Um jogador, após a execução de um tiro de canto, toca a bola pela segunda vez com a mão, antes que ela seja tocada por outro jogador. Então, é a forma de reinício. Está prevista lá na regra 17. assim como outras formas de reinício, se houver um toque, né? Existirá um cometimento de uma infração. E aí diz que esse toque foi feito com a mão. Se esse toque foi feito com a mão, o reinício de jogo é através de tiro livre direto. Ou tiro penal. Caso essa situação venha a ocorrer na própria meta do jogador. Acompanhando lá o que o Montenegro observou para nós, também é uma situação muito difícil. Mas... Essa também é outra, né? Sim, sim. Mas que é uma situação possível. Textualmente... Ela vai jogar o... Vai bater o corre-cabecear e fazer o gol ao mesmo tempo. É. A mesma coisa. Mas seria uma situação que, caso acontecesse... Ah, bom. Está tudo bem. Na teoria está tudo certo. Certo. Na prática, realmente é muito improvável. Então, se houvesse o toque com a mão por parte desse jogador, o reinício de jogo seria através de um tiro livre direto ou um tiro penal. Então, a opção correta seria a segunda opção, que corresponderia à letra B. Punirá a equipe do jogador com um tiro livre direto ou penal. E, no caso, ele vai tomar as medidas disciplinares se necessário for. Através de um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Se, por acaso, ele venha a impedir um ataque promissor, um cartão amarelo, ele venha a cometer um dogse, um cartão vermelho. Ok? Alguém quer fazer alguma colocação? Julmar? Pois não. Renato Seroa falando. Tudo bem? Oi, Renato. Tudo bem? Eu estava vendo essa questão. Tira uma dúvida para mim. Eu acertei essa questão, mas me gerou uma dúvida na seguinte questão da regra. Ele fala em tiro livre direto ou penal. Mas, se o goleiro toca com a... O goleiro tem a prerrogativa de usar as mãos. Se o goleiro bate o córreo, o tiro de canto... Toca com a mão dentro da área. Dentro da própria área. Como ele é um jogador diferenciado dos demais jogadores e pode jogar com a mão dentro da área, é tiro livre indireto. Lembrando, lembrando... Só dentro da área. Lembrando que, se por acaso, com as regras novas, ele impedir um ataque promissor é uma forma de reinício ou impedir uma clara ou portada de gol, ele também está sujeito a medidas disciplinares. O cartão amarelo ou o cartão vermelho. Se ele cometeu uma falta tática, se essa é a tua pergunta onde você quer chegar, que eu acho bastante interessante que você está comentando, ele está sujeito a ser advertido com o cartão amarelo e expulso com o cartão vermelho. Perfeito? Perfeito. Obrigado. Ok, Renato. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma colocação de algum colega? Podemos continuar? Peço a gentilidade ao Sérgio se pudesse passar para outra questão. Por favor. Bom, essa questão nos leva à regra 14. Está falando sobre tiro penal. Na execução de um tiro penal em um campo encharcado, o executor coloca a bola ao lado da marca penal. Aí a questão, pergunta se isso é permitido ou não. Só tem uma opção. Não. Então as outras duas não são possíveis. O que acontece? Quando ocorre a marca penal, ela é para ser respeitada. Se existe um tiro penal a ser cobrado, esse tiro penal tem que ser cobrado com a bola colocada devidamente na marca penal. A marca do tiro penal. Não existe a possibilidade, se tiver encharcado, da bola boiar, porque ela não vai ficar na marca penal. Não existe a menor possibilidade de você deslocar para a direita, para a esquerda. Ah, mas vai manter mesmo uma distância de 11 metros, não vai haver prejuízo. Não pode fazer isso. Muito menos para frente e para trás. Não pode ser feito isso. Qual é a opção que o árbitro tem se por acaso tiver acontecido essa situação? Ele, de acordo com o regulamento da competição, ele vai esperar o tempo necessário para que aquilo ali seja resolvido. Alguém buscar um rodo, uma vassoura, algum recurso material que faça com que aquele encharcamento naquele local seja eliminado. E se isso não ocorrer, a partida deverá ser suspensa. Então, a resposta, a opção correta, seria a terceira opção que corresponderia à letra C. Não. A bola deve ser colocada sobre a marca penal. Fundamentação está lá na regra 14, na página 129. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar para a questão seguinte? Ok. Bom, então, essa questão traz o seguinte enunciado para a gente. O árbitro pode marcar um tiro penal se um defensor cometer uma falta em sua área penal com a bola fora de jogo? Não existe essa possibilidade. A única opção seria a primeira. As respostas não, nunca e sim, sempre, elas são difíceis de acontecer. Quando somente. Mas, às vezes, nos pega nesse tipo de situação. Nesse caso, é não, nunca. Porque se a bola está fora de jogo, a gente tem que sempre lembrar o seguinte. Reinício de jogo é uma coisa. Sanção disciplinar é outra coisa. E nós não devemos associar as situações de sanção disciplinar ao reinício de jogo. Não existe esse tipo de associação. Se cometeu determinada... Deverá obrigatoriamente ser assim ou assado. Ele vai ser... Se for punido de determinada forma, vai ser assim ou assado. Então, assim, essa associação é perigosa da gente fazer. É perigosa. Simplesmente com a medida disciplinar com o reinício de jogo. É perigoso. Porque, muitas vezes, a gente tem um reinício de jogo da mesma maneira que seria a punição com o cartão amarelo ou o cartão vermelho. Então, isso é perigoso. E, nesse caso, a regra 12, lá no reinício de jogo após faltas e correções, clarifica para nós a situação da impossibilidade desse tiro penal ser marcado. O jogador deverá ser punido disciplinarmente, se for o caso. Aí, não está colocando a natureza à falta, ser imprudente, temerário, com uso de força excessiva. E, pune esse jogador disciplinarmente e reinicia o jogo conforme as regras, conforme o reinício previsto para aquele momento. Então, a opção correta seria a primeira opção que corresponderia à letra A, não, nunca. Alguém quer fazer alguma colocação? Ô, Gilmar, Diogo Silva. Ô, Diogo, tudo bem? Bom, é só para deixar claro, na primeira parábola feita, é bem claro isso. Então, se o pessoal tinha alguma dúvida, na página 111 está dizendo isso. Beleza, exatamente. Na regra 12, na fundamentação, está ali, página 111, perfeito, Diogo. Diogo aí nos auxiliou clarificando e confirmando essa situação do feedback das respostas incorretas. Está ali a regra 12, página 111, como o Diogo colocou para nós. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para outra questão? Peço, então, a gentileza ao Sérgio de passar para outra. Bom, essa questão traz para nós a seguinte situação. Em um tiro penal, qual das seguintes afirmações está correta? Então, nós vamos ler ali as três situações, as três opções, de modo que a gente possa identificar a que está correta e onde se encontra o possível erro das outras. o executor do tiro não precisa ser identificado. A regra 14 traz para nós que o executor deve ser claramente identificado. Então, essa opção está incorreta. A segunda opção, cobranças feitas com calcanhar são permitidas. São permitidas. São permitidas. Desde que seja feito de uma maneira coerente, para frente. Então, assim, essa opção está correta. Cobranças feitas com calcanhar são permitidas. Vamos ver outra opção. A bola entrará em jogo assim que for tocada. Realmente, a bola entrará em jogo assim que for tocada, mas não está correta essa situação. Porque a bola só entra em jogo assim que ela for tocada e se mover claramente. então, existem duas condições para a bola estar em jogo. Então, ela só entrará em jogo assim que for tocada e se mover claramente. Então, essa opção está incorreta. A opção correta seria a segunda opção que corresponderia à letra B. Cobranças feitas com calcanhar são permitidas. Fundamentação teórica está lá na regra 14 na página 129. Professor? Pois não. Rafael Braga. Opa, tudo bem? Tudo bem. Na regra diz também que tem que ser tocada, permitida, desde que a bola se mova para frente também. Eu confesso que tirou um pouquinho de dúvida nessas duas respostas aí. Não, perfeito. Mas assim, você também está certo em dizer que a bola deve ser tocada para frente perfeita. Na cobrança do tipo penal isso ocorre. Isso deve acontecer. E nesse caso, se por acaso não houver respeito a essa determinação, vai ser marcado um tiro livre e indireto contra a equipe. Mas a bola, ela entra em jogo assim que ela for tocada. Todos os reinícios têm essa necessidade. A opção C, ela não está correta. Ela entrar em jogo assim que for tocada e se mover claramente. E o toque deve ser para frente. Mas ela entra em jogo assim que for tocada e se mover claramente. E se o complemento é correto, a bola tem que ser jogada para frente. Pois não. Renato Seroa de novo. E pegando um gancho nessa questão, o que me gerou dúvida também foi mais ou menos isso que o colega falou. Porque na resposta certa, fala que cobranças feitas com cocanhar são permitidas. Mas na regra tem um aditivo nessa frase. Que desde que seja feito para frente. E na letra C, na terceira questão, na terceira alternativa, fala que a bola entrará em jogo assim que for tocada. E da mesma forma, na regra, ela também tem um aditivo. A bola entrará em jogo assim que for tocada e se mova claramente. Então, assim, gerou dúvida porque essas alternativas, no meu entender, ficou faltando esse complemento. São permitidas a batida com o calcanhar, as cobranças feitas com o calcanhar, desde que ir para frente. Porque aí eu parei para pensar, porra, se ele tocar para trás com o calcanhar, errar alguma coisa assim, então não é permitido. a gente vai ter que colocar o reinício de jogo através das alterações da regra. Mas esse aditivo nas questões foi que gerou a dúvida. Se elas são permitidas desde que ir para frente e a bola entra em jogo assim que for tocada, desde que se mova claramente. Então, assim, a dúvida foi só se estava faltando um pouco mais de questão de palavras nas informações. É perfeito. O que acontece, Renato, é que quando a gente se defronta com uma questão, muitas vezes a questão vai trazer para a gente uma situação que vai buscar de nós um pouco mais de observação com relação a ela. Ou a própria resposta vai nos induzir ao erro. Tem muitas situações que são assim. A intenção é que haja o quê? Um aprendizado nesse sentido, de que a gente possa estar se envolvendo com questões que tragam para a gente uma informação, um conhecimento. E cuidado na hora de responder. E até se acostumando, porque o que se espera e o que se torce é que todos brilhem em suas carreiras, que alcancem esferas mais elevadas do futebol. Já estão na Fergie e tem outras esferas que vocês podem galgar. e é nessas outras esferas, nesses outros organizadores de competição, como a CBF, como a FIFA, a gente tem algumas questões que a gente pode se refrontar com elas. Então, assim, a gente vai sempre escolher a melhor opção, aquela que a gente entende que seja a mais correta, a menos errada, a mais completa. a gente vai procurar buscar isso. Nós temos três opções. A primeira, você descarta. O executor do tiro não precisa ser identificado. É claro que precisa ser identificado. Você está completamente errado. Você está completamente errado. Cobranças feitas com calcãs são permitidas. Está certa essa situação. Mesmo não estando completa, teoricamente, o tiro tem que ser executado para frente. Tudo bem, mas ela está certa. Agora, a terceira opção dizendo que a bola a gente joga se for tocada, vamos pensar assim, vamos esquecer o tiro penal, vamos botar no tiro de canto. Quando alguém pisa na bola, um tiro livre, ele pisa na bola, essa bola está em jogo? Está fora de jogo ainda. Não. Oi? Está fora de jogo ainda. Então, não está em jogo. É a mesma situação no tiro penal. Então, ali, a bola, para estar em jogo, ela tem que ser tocada e se mover claramente. Só o toque não coloca. Então, a dúvida se deu mais ou menos nisso aí. Até conversando com o Sérgio Santos, bem para trás, conversas que a gente tem em jogos, essas coisas, ele uma vez me orientou e eu levo isso para mim. A gente tem que pensar em todas as possibilidades, possíveis, mesmo que improváveis, mas que a gente teria que pensar nessas opções. situações. Então, assim, o que me gerou a dúvida foi que eu comecei a pensar nessas situações e, mesmo que improvável, me bateu a dúvida. Mas, igual você falou, a mais completa para mim foi essa do palcanhar. Apesar de eu achar que ainda estava faltando alguma coisa e onde foi que gerou a dúvida. mas foi essa que eu escondi também. Graças, Dilma. Deixa eu só complementar aqui. O Renato está completamente correto. Deixa eu só explicar o porquê que essa questão a gente não colocou o complemento dela que está dizendo. Porque, na verdade, a regra, a primeira frase dessa sentença é ela falar que o tiro batido de forma correta ela é batido para frente. Ou seja, ela já coloca na primeira frase que precisa andar para frente. Depois tem um ponto e diz que é permitido bater com tal canhar. É a hora de ir para frente. Ou seja, o complemento, na verdade, é uma redundância. Ou seja, ela diz que permite bater com tal canhar e para bater com a participação que está sendo corretamente para o partido. a gente tem que ir para frente para pressuponir desde o batendo de calcanhar e para frente. Na verdade, é uma redundância. Uma redundância ela, na verdade, não precisa ser funcionada na frase. Por isso que a gente não fica uma redundância. Na outra questão ela está errada porque, na regra, fala que ela precisa ser tocada e se mover claramente. Tem um E ali. Obrigatoriamente ela tem que ser tocada e se mover claramente. Já na outra, a outra só é uma redundância. A redundância a gente pode deixar de lado. Por isso que a gente não colocou o complemento ali. O APIC tem que ter o discernimento de verificar se o calcanhar pode ser partido de calcanhar é porque para ser uma batida correta tem que ir para frente. Ou seja, na verdade, não preciso mencionar já que eu digo que é uma batida permitida. Por isso que a gente não colocou. algum colega quer fazer alguma outra colocação? Algum colega quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para a questão seguinte? Sérgio. Alcançou-se matando de um tiro livre direto cobrado por uma equipe contra a meta adversária. Pergunta-se se esse gol será válido. Desculpa. Ele entra diretamente na meta. Não especifica qual é a meta. Perdão. Não especifica qual é a meta. Se é a meta da equipe A adversária ou se é a própria meta da equipe B. Perfeito? Mas pergunta-se se esse gol será válido. Esse gol será válido apenas se entrar diretamente na meta da equipe A. Porque se entrar diretamente na meta da equipe B na própria meta esse gol não será válido. Pelas formas de reinício de jogo que a gente comentou em questões anteriores o reinício de jogo será feito através de um tiro de canto. Então a opção correta é sim. Então a última opção está descartada. Não. Porque o gol será válido. Mas se for somente marcado na meta da equipe A. Na meta adversária. se for marcado na própria meta esse gol não será válido e será concedido um tiro de canto a favor da equipe adversária. A fundamentação está lá na regra 13 na página 125. Algum colega quer fazer alguma pergunta? Algum colega quer fazer alguma colocação? Tudo certo com relação às questões? Bom pessoal eu agradeço a participação estou aqui à disposição se houver qualquer necessidade de uma continuidade de haver algum questionamento para poder tentar ajudar os colegas. Tá bom? Agradeço ao Sérgio agradeço a todos os colegas a participação nessa correção nessa visualização das questões e discussão dessas questões. Obrigado. Só para finalizar aqui eu quero agradecer ao Gilmar pela belíssima orientação está melhorando cada dia está ficando perfeito a iluminação está boa a imagem está ótima está tudo legal. Quando eu enviei a primeira vez as notas houve um erro na correção e todo mundo a maioria teve a nota errada assim que eu mandei a nota eu verifiquei que não tinha nenhum 10 aí eu fiquei preocupado como é que numa prova dessa não tem nenhum 10 aí fui ver a prova tinha uma questão com uma alternativa marcada errada e eu corrigi e reenviei por isso que a maioria muita gente recebeu duas vezes o e-mail o primeiro e-mail foi com a nota errada e o segundo já foi corrigido certo? Então é que mais preocupado se tiver algum problema para corrigir a gente corrige não tem dúvida nenhuma ok? alguém quer fazer alguma pergunta alguém quer falar alguma coisa? algum instrutor quer falar alguma coisa? Sérgio Edilson boa noite opa fala aí está me vendo aí não não se você tiver na tela que está com uma câmera desligada é você então então devo estar com algum problema aqui mas é só para parabenizar mesmo Gilmar pela evolução constante aí na dissertação da matéria eu acho que essa reunião é de grande proveito para todos nós tanto os árbitros quanto os instrutores também ok? Elcio quer falar gostaria pode falar você pode repetir sobre a avaliação da próxima quinta-feira porque saiu truncado para mim Beleza na próxima quinta-feira a avaliação vai ter terão 20 questões as 20 questões serão sobre a mudança das regras a uma olhada lá na das regras lá no site da CBF a mudança eu posso disponibilizar no grupo de vocês a mudança para que vocês tenham contato com elas para poder já responder direitinho ok? aproveitando aqui já para finalizar a gente tem um tem um grupo de arbitragem tem vários grupos de arbitragem o que eu estou eu gostaria que ali ali o espaço é aberto qualquer um pode falar o que quiser pode discutir sobre o problema é meu único meu único treinamento em relação a as informações que estão colocadas ali vocês já precisam antes de colocar uma informação procurar saber se o sol está picotando o seu sol está picotando o seu sol está picotando não está dando para ouvir o que você está falando ou você fala devagar devagar vou repetir aqui eu gostaria só de o dutar quando o 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 aqui. Melhorou. Agora melhorou. Mantenha ligado o telefone, o microfone. Beleza. Só para finalizar aqui. Vou repetir desde o início. Os grupos que estão no WhatsApp, os grupos de Instagram, todos vocês podem usar à vontade, podem falar o que quiserem. Eu só peço que quando for colocar alguma informação, algum lance de regra, verifique se realmente vocês têm razão no que estão falando. Olhe a regra, faça as considerações, comentem, para que não tenham a informação errada nos lances. Não se preocupem com isso. Nós temos um grupo muito seleto, mas também muito grande e muito heterogêneo. as pessoas podem pegar as informações e achar que é uma coisa verdadeira e não é verdadeira. Às vezes, pode ser uma mentira, a pessoa pode não estar realmente conhecendo profundamente a regra e dar o parecer pessoal. Então, ali não é parecer pessoal. Qualquer parecer que um árbitro coloque numa rede precisa ser um parecer técnico. Isso fortalece a arbitragem, fortalece você e mostra que você tem conhecimento. Então, não coloque qualquer coisa. Pare para pensar, escreva com calma, evite uma série de situações que a gente pode encontrar, como erro de português. A gente sabe que está escrevendo num teclado pequeno, mas leiam antes de enviar. Preocupem com isso que outras pessoas podem ver. Nós temos no nosso meio pessoas que podem tirar aquela linha e colocar em outro contexto. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com essas mídias. Fiquem atentos a isso. A gente recebe aqui, eu recebo por dia, uma série de mensagens vindas de vários lugares. Tem que ser reportados de vários lugares. a gente tem que acabar tendo que afastar todo mundo. A gente sabe que, às vezes, a pessoa coloca só porque quis colocar, porque quis participar, porque quis aparecer. Não é, não é, não é, não é, não é, a posição deles. A gente precisa ter um cuidado maior, porque outras pessoas estão também observando isso. A gente precisa ter esse cuidado. Então, eu só peço para vocês, ninguém está proibido de fazer nada, mas tenham esse cuidado. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vou levantar a mãozinha também e a gente vai ver o que quer falar. Não? Bom, gente, então foi um prazer estar com vocês novamente. Como esse vídeo aqui é um pouquinho mais curto, talvez amanhã já esteja disponível no YouTube para vocês verem novamente. Ok? Um abraço. Ah, Estou ouvindo, Jumã? Jumãzinho?